Fala aí galera, tudo bom? Então, esse vídeo aqui é um vídeo específico, hein? Tem pessoas que vai se identificar e tem pessoas que vai estar viajando. Se você é uma das pessoas que está viajando, provavelmente você está precisando sair da bolha. Bom, tem muita gente que joga PW há muito tempo. Quando eu digo muito tempo, há muitos anos. Esse dia veio um rapaz na live, ele falou que jogava PW há bastante tempo e estava até querendo me ensinar algumas coisas. Eu perguntei para ele quanto tempo que tinha que ele jogava, ele falou que jogava há dois anos. Então, assim, tem gente que dois anos é muita coisa. Já tem gente que muita coisa é dez anos e tal. Então, assim, é... varia muito de cada um. Mas uma coisa que é fato é que a maioria dos jogadores de PW vive dentro de uma bolha. Como assim dentro de uma bolha? Uma bolha, igual tem bolha de música, bolha de política, bolha de um monte de coisa. E normalmente a gente só vê que a gente está dentro dessa bolha quando a gente sai dela. Então, assim, é uma parada muito surreal. Quando você dá um tempo no PW, ou você para e vai jogar qualquer outro MMO, você vê que é um universo totalmente diferente. Quando você joga um outro jogo, você vê que é um universo totalmente diferente. E, cara, isso é muito doido. Porque você conhece pessoas que nunca nem ouviu falar no jogo que você joga. E, normalmente, a maioria das pessoas fica espantada porque fala Nossa, você nunca ouviu falar do PW? Eu não acredito. Porque para a gente é normal, né? Tem gente que acorda, a primeira coisa que faz é logar no PW. Tem gente que nem desloga do PW. Entendeu? Tem gente que pega o PW como uma das principais... Principais coisas que você vai fazer no dia estar dentro do PW. Tem gente que trabalha com o PW. Então, assim, é uma parada para a gente muito comum. Mas, ultimamente, né? Como eu já falei aí em alguns vídeos, eu tenho jogado Tower of Fantasy. E no Tower, cara, a comunidade lá é muito diferente daqui. E é difícil você achar alguém que já jogou PW. Às vezes, a pessoa até ouviu falar, mas nunca jogou. E é engraçado porque o Perfect World é um jogo pay-to-in. E, às vezes, a gente reclama de ser um jogo pay-to-in e tal. E jogo gacha, às vezes, ele é até pior. Tower of Fantasy é bem caro. Mas, se você compara ele com o Genshin Impact, o Genshin Impact é muito mais caro. Só que aquela coisa, né? Esses jogos, eles são mais focados no PvE. Então, o cara colocar um monte de dinheiro, na maioria das vezes, vai ser bom. Porque se você ir em um ADG com ele, vai ser bom. Agora, no PW, já é cabuloso, né? Se o cara bota muito dinheiro, fica forte, ele te achar no PvP, muitas das vezes ele vai te arregaçar. Então, assim, é complicado. Mas, assim, sobre as bolhas, é difícil da gente aceitar que a gente vive em uma, tá? E é complicado a gente trazer uma pessoa pra dentro da nossa bolha. Ou, pelo menos, deixar ela mais apada do que tá acontecendo com a gente, do jogo que a gente joga e tal. Se você vê, a maioria do pessoal que joga PW são jogadores antigos. Ou jogadores que jogam antigamente e tem voltado há pouco tempo atrás. Muitas pessoas jogam pouco tempo e depois param de novo. E isso é uma coisa bem comum. Vocês devem saber disso. Muita gente que tá aqui vendo esse vídeo, talvez, nem tá jogando mais PW. Ou tá jogando pouco. E, cara, isso é comum. Isso é comum pra caramba. PW é o jogo que dificilmente atrai jogador novo. Porque não tem o incentivo da própria comunidade. Quando chega um cara novato, é muito difícil ter um clã que vai acolher, que vai ajudar a jogar e tal. A maioria do pessoal só quer um PVP hard. E, cara, vocês podem até discordar. Mas quem vai ajudar o pessoal, novata, entender o jogo e tal, são aqueles clãzinhos PVE que todo mundo zoa. Sabe? Muita gente não valoriza esses clãzinhos PVE. Clãzinhos que o pessoal fica matando o bicho, não sei o que lá. Pra quem jogava na Lug, os famosinhos clãs de trial, né? Que é o pessoal ali que... Não somos um clã, somos uma família. Então, esses clãs que normalmente formam os jogadores e futuramente vão começar a ir PVP. Quem gosta de PVP, normalmente, entra num clãzinho desses e depois vai pra outro. Porque esses outros clãs não vai aceitar um novato que não tem set, não tem nada. E, hoje em dia, pelo menos que eu tenho reparado nos servidores que eu loguei e tal. Cara, não tem tanto clã assim de novato não, né? Normalmente, quem faz clã pra iniciantes, pra poder ajudar e tal, é o pessoal que cria conteúdo, né? Por exemplo, a Almini tinha o Baixa Renda. Não sei se lá no servidor que ele tá jogando tem o Baixa Renda. Eu acho que a Fer também tinha um clã. Não sei se o clã dela é de novato, mas provavelmente deve ter gente da live lá também. Eu, um tempo atrás, eu tinha a Black Cats, que eu ajudava o pessoal. A gente fazia trial. Tinha muita gente que era novato mesmo. Gente que jogava de vez em quando. E, cara, isso é uma coisa que tem falta, sabe? Normalmente, o pessoal fala, ah, clã competitivo, clã competitivo. Mas, gente, não tem como a pessoa virar um jogador competitivo, um cara que vai querer PVP sem ele passar pelo básico. E, pra isso, a gente tem que abrir um pouquinho o olho e ver que a gente tá numa bolha. Que se a gente não tratar bem quem chega agora, a gente vai ficar sozinho dentro da bolha. E uma hora, não vai ter graça, entendeu? Então, assim, é importante a gente tratar as pessoas que vêm de fora e entender que o nosso joguinho não tem, tipo, nada de muito especial. É um jogo antigo, sabe? É um jogo mal, como é que eu falo, mal otimizado, entendeu? O servidor oficial que tem no Brasil, ele não é bem administrado. Eu não sei como tá hoje em dia, mas quase sempre, nunca foi tão bem administrado. Então, assim, cara, é complicado, a gente tem que fazer milagre, mas, assim, tudo tá na nossa mão, tá ligado? A gente faz o que a gente pode, mas é aquela coisa, né? Nem sempre a gente vai poder ajudar em tudo. O que adianta, sei lá, mano, você jogar no servidor que você tá super disposto a ajudar o iniciante, sendo que o próprio servidor não ajuda, né? Hoje em dia, por exemplo, pra pessoa começar a jogar na Lug, é ok, né? A pessoa vai jogar, ela vai ter ali o estruturalzinho bem básico, nível baixo ali nos map inicial, você não vai achar ninguém. Não tem jogador novo. Se você achar, vai ser alt de outras pessoas. E, normalmente, quando o nubinho pede ajuda, muito dificilmente a pessoa vai ajudar, entendeu? A pessoa simplesmente vai ignorar. Ou, então, sei lá, vai achar que é alt e vai xingar, sei lá. Tem gente que ajuda? Tem, mas não é a quantidade, tipo, não é tanto assim. E eu vou ser bem sincero, da época que eu jogava na Lug, pra época que eu comecei a jogar em Private, eu não sei se foi o período, né? Mas na Lug dificilmente o pessoal ajudava. No Private, o pessoal ajudava mais. Tanto que, pelo menos, quando eu comecei a jogar Private, eu jogava lá no DPW, e eles colocaram uma quest diária que era nas cidades iniciais. Então, era bem comum você começar a jogar e ver lá gente forte fazendo as quests. Então, pra você pedir ajuda, pedir informação, era mais fácil. Isso era um ponto muito positivo. Na Lug não tem isso. Você começa no mapa isolado, não tem ninguém. Você ficou, meu Deus. Aí, tipo assim, tá lá o pessoal falando no chat, tirando um monte de item que compra, e você fica, ué, o que que tá acontecendo? Entendeu? Então, assim, gente, a nossa bolha, né? Ela é uma bolha pequena, se for comparar com muitos jogos. E eu acho que ninguém chega na Google e fala, hum, MMOs aqui que eu vou jogar. Pesquisa, ó lá. Se o cara ver um MMO de 2009, e ver o MMO que acabou de lançar, Mano, ele vai querer jogar, acabou de lançar. E tem muito MMO top vindo agora, sabe? Tem jogo aí lindo, sabe? E é óbvio, né? Que eu, por exemplo, nunca achei um jogo tão parecido com o PW no quesito de PVP e guerra, que eu gosto pra caramba. O Tower mesmo, ele é considerado um MMO. Mas não tem guerra, o PVP é ruim, né? O PVP, ele tem lugar específico, não tem um PVP no mapa aberto, não tem comércio. Então, assim, falta muita coisa. Só que existem PVPs mais completos. Tem, por exemplo, o Black Desert. Só que o Black Desert, ele é muito massivo. E o PVP dele é meio cansativo. Eu não sei como é que funciona as guerras lá. Eu fui poucas vezes, mas, mano, é muito diferente de PW. Eu não sei se foi porque eu acostumei, mas PW é um tipo de guerra que me deixa confortável. Eu achava prazeroso ir um ATW. Era gostoso, entendeu? Desde que fosse uma ATW balanceada. Você ficar naquele, sabe? Aquele, nossa, a gente tem que ganhar. Poxa, tá quase. Vamos lá, galera, vamos lá. Mas, cara, tipo isso aí, gente, uma hora vai acabar. A quantidade de jogadores, de servidores de PW, tá sempre diminuindo. Você vê, por exemplo, o servidor da Lug, e hoje em dia tem só dois, mano. Estava conversando esses dias com dois malucos que eu conheci lá no Discord do Tower. E, cara, os malucos assustaram quando eu falei que na Lug hoje só tem dois servidores. Porque na época dos caras, sei lá, tinha oito, entendeu? Os caras eram as antigas. Então, assim, gente, a gente tem que se atentar. Tem que ajudar os novatos. Tem que, sei lá, mano, comenta com um amigo seu que joga e tal. É aquela coisa, né? Ah, você é doido? Eu não vou chamar o cara pra esse vício, não. Mas aí é aquela parada. Depende muito do tipo de jogo que você joga, onde você joga, se você é um cara que joga só pra PVP e depois para. Cara, tem muitos poréns. Mas o que a gente tem que entender é que a gente tá numa bolha. O nosso jogo não é tão grande, tão famoso assim. E a gente tem que valorizar. Se a gente gosta, se a gente tem essas nossas conexões aí, cara, a gente tem que valorizar, entendeu? Lógico que você pode pegar isso a PT e jogar outro jogo. Mas será que você vai gostar tanto igual você gostava do PWP? E eu falo, tem muitos amigos hoje que eu não tenho tanto contato. Porque os jogos que eu gosto, eles não gostam. Os que eles gostam, eu não gosto. E a gente perde aquele contato. E o único jogo que a gente tinha em comum era o PW. Isso é bem chato, é bem triste, mas é a vida, né? São as bolhas. Então assim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês reflitam um pouco. E se você gostou, mano, não esquece de deixar seu like não. Compartilhe o vídeo. Sei lá, se inscreve aí no canal. E deixe o comentário aí, dá sugestão pro próximo vídeo. Porque, cara, é assim. Vocês falam o que vocês querem e a gente tenta fazer, beleza? Então eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fique com Deus e até mais. Valeu!